Boa tarde, ó Borguinha, Boa tarde, ó Borguinha, Viestes ao alto domínio, Viestes ao alto domínio, Passastes pela ponte da barca, Fizestes a Cristiana um jeitinho, E hoje quero-vos ver e olha com outro jeitinho. Cristiana, boa tarde, Cristiana, boa tarde, E agora vais ser comigo, E agora vais ser comigo, Canta-te aí duas a maneira, Que eu hoje vou ser teu amigo, E para ti, amigo Borguinha, Sabes que sou um artista, Mandai-me dessas picantes, Que o fogo não é triste. Há galos que cantam sem crista, Há galos que cantam sem crista, E há outros galos capões, E há outros galos capões, Os que não levam a coisa à risca, Esses não passam ao drabunho. Oh António, como é que estás? Um abraço do Borguinha, Que és amigo Borguinha, Que és amigo Borguinha, Foi pena chegar no fim, Olha aqui este terreiro, Mas vou-te deixar um abraço, Agora que te estou a ver, Encontra-te em Padronelo, Olha para mim, Foi um abraço, Saudações para agradecer, Saudações para agradecer, Nas cantigas vais em jejum, Nas cantigas vais em jejum, Ele até passou pela barca, Mas o caminho não é comum, Que eu venho de Viana, Do castelo, Ele não me deu jeito nenhum, Mas para isto ter o fim, Para és para isto dar o fim, Eu de galo não preciso, Eu de galo não preciso, Ainda bem que o sol mudamos, Para cantar é preciso juízo, É preciso muita coragem, E não ser homem indeciso, Não tenha medo às portas do galo, Quando veem de um carnizo, Se for para despedir, Vamos acabar a desgarrada, Porque o dia ainda é longo, E mais logo não estão parada, Ainda vou para Passo de Sousa, Para fazer outra jornada, Para a gente desta terra, Que é uma gente carinhada, Em meu nome do Borguinha, O nosso muito obrigada. Minha palavra não era, Cristiana, tens de trabalhar, Minha palavra não era, Sabes bem, Sabes bem, oh Cristiana, Fui casar à tua terra, Se ainda não sabias, Tu vais-me ficar a ceder, Tu aperta com o Borguinha, Que ele agora já está a tremer, Por favor, Borguinha, meu amigo, Tu botas bem, Tu botas bem, não tenhas medo, Na regra da cantoria, Sabes bem que sou brinquedo, Tu parece que tens brinquedo, Tu parece que tens brinquedo, Ou andas num mundo perdido, Ou andas num mundo perdido, Se te fostes casar à marca, Já deve estar a arrepentido, Já deve estar a arrepentido, Já deve estar a arrepentido, Ficou muito bem servido, Ficou muito bem servido, Ficou muito bem servido, Está um homem muito feliz, Ele foi casar-se à barca, Que é no cantinho do país, Tu também andaste por lá, Meu burcão ninguém te quis, É o Borguinha quem te diz, Que eu sou homem, sou cabalheiro, Não me faltavam mulheres, Mas só me criam o dinheiro. És um bocado anzoneiro, És um bocado anzoneiro, Mas nem oito nem oitenta, Se andaste pela barca, Fizeste coisas com pimenta, E elas te criam o dinheiro, É porque a tringalha não aguenta, Tinham que se vingar na carteira, A conta da falta da ferramenta. Mas o do diabo é quem me tenta, Que passarinhos são pardais, Olha que foi ao contrário, Foi por ter ferramenta a mais. Ó Cristiana amigo, Dizes mal da tua vida, Que tanta saiu de lá, Um bocado aborrecida, Da frente e de trás, Sair um lá e frio. Agora eu não canto mais, António és um bom freguês, Olha e ela vai para o porto, Eu tenho-lhe para o gerês, Eu tenho-lhe para o gerês, Vivim aqui para brincar, Se chego lá atrasado, Ao fim não me vou pagar. Fica um abraço para vós todos, Vou fazer um toque singelo, Um beijinho ó Cristiana, Viva a terra de pão!